Fala, meus queridos! Olha eu aqui mais uma vez com os senhores. Pega a sua cafeína bem forte, extremamente reforçada e vamos pra cima, vamos estudar. O senhor e a senhora querem ser policiais civis. Ô, maravilha, coisa linda, né? Polícia Civil de São Paulo. Tamo junto aí, pessoal. Eu já fiz bastante Polícia Civil, só que aqui de Minas estou aprovado, inclusive, na Polícia Civil como escrivão, como escrivão e como investigador, tá? Estou aprovado como nos dois aqui em Minas Gerais. Passei em todos os concursos policiais aqui de Minas. Polícia Civil, investigador, escrivão, Polícia Penal, Polícia Militar, agente penitenciário, isso tudo aí. E agora eu vou ajudar o senhor a chegar na sua querida, maravilhosa aprovação. Polícia Civil, uma categoria, uma instituição maravilhosa. E hoje nós vamos estudar, pessoal, a nata da Polícia Civil. O melhor que nós temos pra estudar aí da Polícia Civil, que é inquérito policial. Não dá pra falar sem... Não dá pra falar da Polícia Civil sem falar de inquérito policial, que é o que os senhores mais vão trabalhar, claro, sempre gerido, sempre comandado por um delegado, inquérito policial. Mas os senhores vão precisar saber demais disso. Olha aí, vamos pra tela que eu vou deixar a parte merchandise aí pra vocês. Olha, sigam o Titio, por favor. Arroba. Eu mereço? Não. Mas me segue aí porque você é bonzinho. Arroba. Esse arroba não sai. Finge que é um arroba. Lucas, minha letra é feia. Não vou conseguir escrever hoje, não. Vai ser difícil aqui. Bom. Pera aí, pera aí que eu vou escrever maior porque também não mereço isso aqui, né? Vamos lá. Hoje a aula vai ser só pra eu deixar meu Instagram aqui. 50 minutos pra eu deixar meu Instagram e aí você volta na próxima aula que a gente fala de inquérito. Beleza? Ó. Arroba. Lucas. Montarroios. Tudo junto. Isso. Nome bonito, né? Eu sei. Arroba. Sofri muito com ele. Muito bullying na infância, viu? Eu fazendo um A. Arroba. LucasMontarroios0702. Segue o Titio lá no Instagram. Segue também o MonsterConcursos. Arroba. Monster. Ponto concursos. Ó. Vou olhar aqui agora, hein? Se você me seguiu. Deixa eu ver. Ah. Me seguiu. Bonitinho. Parabéns, viu? Muito obrigado. Segue lá. Nós vamos estudar hoje a maravilhosa matéria. Como eu disse. Opa. Como eu disse no início, eu sou um professor raiz. Eu gosto é do quadro, da lousa branca. Então, vamos estudar por aqui mesmo hoje. Nós vamos estudar sobre características do inquérito. Características do inquérito. Olha que matéria maravilhosa. É a melhor do universo essa matéria. Pega seu caderninho. Eu acho que ninguém hoje em dia mais usa caderno, né? Ninguém usa caderno, marca texto, post-it. Eu uso tudo ainda. Mas pega seu caderninho e pega suas 35 canetas, que eu sei que você gosta de coisa colorida. E vamos estudar inquérito policial. Olha só. Primeiramente, onde nós estamos? Onde está o inquérito policial? Nós estamos falando, pessoal. Deixa eu pegar aqui. Nós estamos falando do artigo 4º do Código de Processo Penal. 4º do CPP. Beleza? O artigo 4º do Código de Processo Penal começa a falar do inquérito policial. Hoje nós vamos estudar. Nós não vamos estudar os artigos em geral. Nós vamos estudar só as características do inquérito. O que é o inquérito policial? Se você quiser saber mais informações, mais coisas, ler na íntegra mesmo, o artigo 4º em diante do Código de Processo Penal vai do artigo 4º ao 23º. Do 4º ao 23º fala somente sobre inquérito policial. Todos esses artigos falam só sobre inquérito policial. O que nós vamos falar hoje, os conceitos de inquérito, é basicamente o quê? A doutrina pegou todos esses artigos aí e resumiu em conceitos. Ah, o inquérito, ele é discricionário, ele é escrito, ele é um procedimento. Mas por quê? Porque o artigo tal fala que o inquérito será escrito ou datilografado, então ele é escrito. O inquérito, porque é um procedimento, não é um processo. Nós vamos ver isso tudo. Nós vamos ver todas as características do inquérito aqui. Beleza? Primeiro, nós precisamos saber o quê? A polícia judiciária... Ela faz inquérito. Ou seja, você, polícia judiciária, você, policial civil de São Paulo, de Minas, de qualquer lugar, você faz inquérito. Mas... Outras... Deixa eu escrever bonitinho. Outras autoridades também fazem. Subindo, subindo eternamente. Escrevendo assim, ó. Beleza. Ou seja, você faz inquérito? Faz. A polícia judiciária faz. Porém, outras autoridades também fazem inquérito. Ou seja, pessoal, o inquérito não é um procedimento específico da polícia civil, tá? A polícia judiciária, nós temos a polícia administrativa, no sentido lato-senso, administrativa, lato-estrito-senso. A polícia administrativa, salvo engano, é a lato-senso, a polícia administrativa, lato-senso. Mas a polícia administrativa, ela é a polícia que faz a ronda, a polícia ostensiva. Essa é a polícia administrativa. Não necessariamente fica no computador. A polícia militar é a polícia administrativa. Ou seja, a polícia militar fica fazendo ronda, rondas por aí, tentando prevenir o crime. A polícia judiciária, nós temos duas, então, a administrativa, que é a militar, e a judiciária, que é a que investiga. Polícia judiciária, então, é aquela polícia que faz diligências, investigações. Não é aquela polícia que fica abordando os outros. Essa é a administrativa, a militar. De outro lado, nós temos só duas aí, dois tipos, né? Nós temos a judiciária, que é a que faz investigações. A polícia judiciária, que faz inquérito. Por quê? Porque nós vamos ver que inquérito é simplesmente uma investigação. A polícia judiciária, que faz essa investigação. Só que a autorização para fazer essa investigação não é só dela. O poder não é só da polícia judiciária. Outras polícias, outras autoridades, a quem a lei, isso que fala o artigo 4º, fala isso. Outras autoridades, a quem a lei garanta essa função, a quem a lei deixe, também vai fazer inquérito. Então, se a lei permite outras autoridades fazerem inquérito, essas autoridades podem tranquilamente fazer. Por exemplo, a polícia legislativa faz inquérito. A polícia militar, por mais que seja administrativa, ela faz um inquérito militar, que é um inquérito próprio seu para investigar o seu povo. Então, o inquérito nada mais é que uma investigação, que é feito basicamente pela polícia judiciária. Porém, outras polícias também podem fazer essa investigação. Inclusive, a polícia legislativa, o Ministério Público, faz essa investigação. Não dá o nome de inquérito, mas é outro nome. Porém, outras autoridades, aí você tem que gravar. A polícia judiciária faz inquérito, mas outras polícias também podem fazer, se a lei permitir. Anotem isso aí, porque eu vou apagar, porque eu quero deixar aqui para nós agora só as características do inquérito. Bem bacaninha. Só as características eu vou deixar aqui para nós. Anota aí. Quer conhecer? Volta o vídeo também, né? Agora nós estamos na era digital. Nada melhor que isso. Vamos lá. Vamos fazer os tópicos. Primeiro ponto. Olha só. Primeiro ponto das características. Procedimento. Anotem aí. Pro-ce... Procedimento administrativo. Inquérito policial, meus amigos, meus amores, não é processo. Olha só. Eu tenho três fases. Eu tenho a fase da investigação preliminar, a fase da audiência de instrução e julgamento, da ação penal, e a execução. Prestem atenção. O I aqui significa o quê? A fase da investigação. A fase preliminar. Vamos pensar que alguma merda aconteceu, né? Sheets happened. Ou seja, algo aconteceu. O indivíduo, o Rogerinho do Grau, matou uma pessoa. Pois é. Primeiro, para eu saber, será que matou mesmo? Será que isso não é fofoca? Não. Eu não quero acusar, não estou falando, não quero acusar o Rogerinho. Não estou falando que ele fez o crime. Calma aí. Eu ainda não estou te acusando. Não precisa de juiz, não precisa de advogado, não precisa de nada disso não, Rogerinho. Eu não estou falando que você fez. Deixa eu só ver se tem alguma coisa, se realmente tem alguém morto, se realmente tem algum corpo, ou tem algum... O Rogerinho do Grau matou a pessoa atropelada. Deixa eu ver se tem algum veículo quebrado. Deixa eu colher alguma informação. Eu não estou te acusando. Deixa eu só averiguar. Deixa eu avaliar. Essa avaliação, que não é processo, é uma investigação preliminar. É essa parte aqui. É uma investigação preliminar. O delegado que faz, a polícia judiciária em regra que faz, mas as outras também podem. Isso é o inquérito policial. O inquérito policial, então, é nessa fase. O inquérito policial nada mais é que um procedimento investigatório. É uma investigação sem compromisso, sem vontade de punir ninguém. Eu só estou averiguando se alguma coisa aconteceu. Só isso que é o inquérito policial. O inquérito policial, por não estar na fase da ação penal, a ação penal é o processo. Aí já é diferente. Lá no inquérito, na fase de investigação, no I, o delegado já averigou, já viu que realmente teve o acidente, parece que foi o Rogerinho mesmo. Aí ele vai mandar, o delegado manda para o Ministério Público. Aí sim começa a ação penal. O Ministério Público vai denunciar o Rogerinho. Aí sim o Ministério Público vai começar uma ação penal. Aí o Rogerinho já está encrencado. Ele vai arrumar o advogado dele. O juiz já vai estar lá de olho no caso para ver se condena ou não. O Ministério Público vai estar acusando, vai estar falando, olha, foi o Rogerinho, eu quero que ele seja preso. Isso é ação penal. Aquela cuanga toda, que tem juiz, que tem discussão, bate-boca, isso é ação penal. O inquérito policial é aqui atrás. O inquérito policial é somente um procedimento. ainda não está no processo. Depois do processo, que é essa fase aqui, se o indivíduo for preso realmente, o juiz condená-lo, aí ele vai para essa fase, que é a execução da pena, ele vai para o presídio depois de o condenado, depois que o trânsito está em julgado, a sendença que o condenou. Aí ele vai virar o cliente do titio aqui, porque eu trabalho no presídio. Ele vai para lá sofrer para caramba, ter três refeições por dia, café da manhã, sobremesa, café da tarde, janta, uns frangos assados, um menino gostoso. Pois é, esse é o ponto da execução da pena. Primeiro temos a investigação preliminar, depois temos o processo, e aí se ele for condenado no processo, ele vai executar a pena dele, ou seja, ele vai para o presídio. Esse é os pontos. O inquérito não é processo, é procedimento. Não me faz raiva, não é processo. Eles vão te perguntar na sua prova dezenas de vezes, é um processo, processo não. O processo é aqui, nessa fase. O inquérito não está nessa fase. O inquérito está antes, está no I. O inquérito é um procedimento. Beleza? Outra característica do inquérito, inquisitório. Aí eu vou deixar uma... Ah, detesto essa caneta. Mais... E, súmula vinculante. E, súmula vinculante 14. Olha só, inquisitório, por quê? O inquérito policial, o inquérito investigatório, investigativo, essa diligência, esse procedimento administrativo, porque não é processo, ele é inquisitório. Se você ler lá no artigo 3º do Código de Processo Penal, fala que o processo penal, essa fase do processo, o inquérito está aqui, o processo tem estrutura acusatória. Ou seja, uma pessoa vai acusar, outra pessoa vai julgar, outra pessoa vai se defender das acusações, é tudo dividido, cada um faz o seu. O processo... Estou até cuspindo. O processo é acusatório. O inquérito policial, por não ser processo, por ser procedimento, ele é inquisitório. Ou seja, ele é totalmente ao contrário de processo. O processo, eu tenho ampla defesa, é contraditório. Eu preciso de um juiz imparcial, eu preciso de uma pessoa que me defenda, outra vai me acusar. No inquérito não tem nada disso. Ninguém vai te defender, também ninguém precisa de te acusar e ninguém vai te julgar. É inquisitório. Eu não tenho ampla defesa, não tenho partes, eu não tenho o réu, a acusação e o réu. Não tenho. Porque eu não estou julgando ninguém. Você vai ser condenado, julgado lá no processo. Aqui ainda é procedimento. Então o inquérito é inquisitório. O artigo 7º da OAB fala o seguinte, basicamente o seguinte, se você quiser ler lá, dá uma lida lá, na íntegra. Olha só, o advogado, por mais que o inquérito seja inquisitório, não é acusatório, ou seja, não é igual ao processo, não é obrigado a ter um advogado, ampla defesa e contraditório, se o meu advogadozinho quiser ter acesso às coisas do cliente dele, ele pode. Ou seja, eu estou sendo investigado por inquérito. eu não tenho ampla defesa, não é obrigado a eu ter um advogado para me defender porque eu não estou sendo acusado de nada. Estou calçando meu sapato, calma aí. Porque eu não estou sendo acusado de nada. Mas se eu quiser ter um advogado, se eu descobrir, nós vamos ver também que o inquérito é sigiloso, se eu descobrir que eu estou sendo investigado e quiser contratar um advogado para me ajudar, mesmo no inquérito, eu posso, não devo, o processo penal você deve, você não pode participar de um processo penal sem a defesa técnica, sem algum advogado que te defenda. No inquérito, o artigo 7º da OAB fala que se a pessoa investigada quiser, ela pode constituir um advogado para o defender. A súmula vinculante, isso aqui é um V, o SV, ou seja, a súmula vinculante do STF, fala o seguinte, olha, você pode ter um advogado, só que o advogado só vai ter acesso àquilo que já foi produzido no inquérito, o advogado não vai meter o bedelho, não vai ir lá e ficar fuçando em tudo que o delegado está fazendo, você pode, o advogado pode ter acesso às coisas do inquérito para defender o cliente dele, mesmo sem precisar, pode, mas é só aquelas coisas que já foram produzidas, se o delegado estiver na hora investigando ali, o advogado não pode saber, por quê? Porque senão o advogado pode simplesmente ir lá e mudar todo o cenário, arrumar um jeito de frustrar a diligência, então a súmula do STF já deixou clara que o advogado só pode ter acesso àquilo que já foi produzido no inquérito, beleza, show de bola, mais uma característica aí batida com sucesso, graças a Deus, vamos lá, peça informativa, eu estou vendo ali para não errar, tá pessoal, peça informativa, o inquérito, meus queridos, ele produz o quê? Por exemplo, o delegado está investigando no inquérito, o delegado vai lá e colheu uma prova ali no chão, um documentozinho ali no chão, achou um vestigiozinho de sangue, o delegado ouviu uma testemunha, o delegado pode fazer isso no inquérito, já que quem preside o inquérito é o delegado, então o delegado ouviu isso tudo, viu isso, viu um sangue ali no chão, esse sangue é uma prova do crime? Olha só, eu não estou no processo, lembra que eu não estou na fase processual, deixa eu deixar esse aqui mais limpinho, eu não estou na fase processual, eu estou no inquérito, é aqui que eu estou, aqui eu não tenho ampla defesa nem contraditório, é justo então, já que eu não não tenho ninguém para se defender, não tenho ninguém para defender o cara, é justo que o que eu colher aqui no inquérito sirva como prova, porque se eu colher um sangue aqui no inquérito, uma arma do crime, isso aqui sozinho vai ser suficiente para o juiz condenar o cara lá na hora da ação penal, porque o inquérito não tem ampla defesa, não tem contraditório, então fica injusto, o inquérito não produz prova, ele produz peça informativa, elementos de informação, o que é colhido no inquérito não é colhido com a finalidade de condenar o cara, mas sim com a finalidade de ver se o cara aparentemente fez ou não o crime, aí vai mandar para o Ministério Público e o Ministério Público vai oferecer as provas de verdade, então provas são feitas no processo, são feitas na ação penal, provas, o inquérito produz elementos de informação, peça informativa, tá, é basicamente é uma prova sem aquele poder de prova, por isso nós falamos que o poder probatório do inquérito é relativo, o valor probatório é relativo, porque é relativo o valor probatório, ou seja, aquela informação que eu produzo no inquérito, ela serve só ela para condenar o indivíduo? Não, por quê? Porque ela não tem contraditória pela defesa, o inquérito policial ele é inquisitório, ele não tem contraditória pela defesa, ele nem mesmo é processo, ele vai ser condenado com as coisas produzidas lá no processo, olha só o artigo 155 do Código de Processo Penal fala dessa parte aí especificamente, 155 fala o seguinte, o juiz vai formar sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditória judicial, então o juiz vai formar sua convicção, o juiz vai decidir se ele acha que o cara é culpado ou inocente pelas provas, inquérito não produz prova, produz elementos de informação, provas colhidas em contraditório, o inquérito é inquisitório, o inquérito não tem contraditório ampla defesa, então o juiz não pode formar sua convicção em coisas produzidas no inquérito, olha só, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo o artigo 155, gravem, meu Deus, eu dei essa caneta, o artigo 155 do Código de Processo Penal fala o seguinte, não podendo o juiz fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos de informação, elementos informativos colhidos na investigação, então o juiz vai decidir baseado nas provas e não pode decidir baseado somente nos elementos informativos, até o Código de Processo Penal sabe que o inquérito produz é peça informativa, não pode então basear nos elementos informativos colhidos na investigação, na investigação no caso policial, no inquérito, tá? Então se algo foi produzido no inquérito, algum detalhe, alguma prova foi colhido lá na investigação quando ainda não era processo, o juiz não pode condenar um indivíduo baseado somente, somente, ele pode usar aquilo ali para condenar? Pode, só que ele precisa de mais coisas produzidas aqui ó, aqui na ação penal, somente aqui não, tá? Condenar não, só se for uma prova cautelar e repetível ou antecipada. Lembra que o contraditório ampla defesa não são obrigatoriamente usados no inquérito, já que o inquérito é uma peça informativa, o inquérito é um procedimento administrativo, ele produz peça informativa, ele produz elemento de informação, ele é inquisitório, pois é, mas imagina que uma prova antecipada irrepetível ou cautelar, esses três nomes confundem, ah, o que é o que? É melhor você gravar a essência, tá? Eu vou explicar o que é cada um, mas grave a essência, prova irrepetível, prova cautelar, irrepetível ou antecipada, o que é? Basicamente é o seguinte, aquela prova que eu não posso produzir depois, se eu esperar mais um mês, a pessoa vai morrer, tá? Então eu vou produzir essa prova cautelarmente, eu tenho que produzir agora, prova irrepetível, por exemplo, uma marca de lesão corporal leve, aquela marca, aquele roxo aqui, eu não vou conseguir repetir essa perícia depois, então eu preciso produzir agora, antes que eu perca o tempo, há uma interceptação telefônica, se eu esperar lá no processo para fazer a interceptação telefônica, pode ser que o cara não ligue mais para o outro, então eu já preciso produzir agora, só que eu não quero produzir aqui no inquérito como elemento de informação, eu quero que seja uma prova poderosa, então beleza, nesse caso eu vou fazer como se fosse o processo, mesmo estando no inquérito, vai ser uma prova cautelar, eu vou fingir que eu estou no processo, vou chamar ampla defesa, contraditório, vou chamar o juiz, mesmo aqui no inquérito eu vou produzir uma prova, então eu vou produzir uma prova no inquérito, prova antecipada, por exemplo, a testemunha, eu tenho que ouvir uma testemunha, só que eu ainda estou aqui no inquérito, até eu investigar, até chegar o processo, a testemunha já morreu, ela está nas últimas no hospital, o que eu vou fazer? Eu vou produzir uma prova no inquérito, o inquérito nesse caso vai produzir uma prova, uma prova antecipada, eu vou ouvir a testemunha na presença do advogado, na presença do juiz, tudo bonitinho, mesmo que eu ainda não tenha o processo, por quê? Porque eu estou antecipando essa prova, nesse caso, uma prova antecipada, por exemplo, o juiz pode decidir somente usando essa prova que foi produzida lá no inquérito, por quê? Porque ela é uma prova, ela respeitou todos os princípios do processo, beleza? Espero que eu tenha sido claro, loud and clear, loud and clear por os senhores, alto e claro. Olha só, outra coisa, o inquérito é presidido, porra, delegado, inquérito é presidido por delegado. A lei 12.830 fala isso, lei 12.830 é a lei que fala da investigação policial produzida por delegado, conduzida ou presidida por delegado. Então sim, o inquérito policial ele é presidido, ele é chefiado por um delegado de polícia, não tem mais o que falar disso não. Então vocês perguntaram, ah, um inquérito policial, você já sabe muita coisa, o que é inquérito policial? A mãe da gente gosta de perguntar essas coisas pra gente, né? Porque vê em filme e acha que o filme é exatamente igual à realidade. Ah, meu filho, o que é inquérito policial? Você fala, mãe, calma aí, eu estudei direito processual penal com o Lucas Montarroes, meu titio. Então eu sei o que é inquérito policial. Senta aqui que eu vou te explicar. Aí você tá explicando e ela tá assim, ah, 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 não presta atenção em nada, mas vai lá, gasta seu tempo, porque enquanto você tá explicando, você tá fixando também. Você vai explicar pra ela, olha mãe, até então, até agora, o que eu estudei de inquérito policial é o seguinte, o inquérito, ele é um procedimento administrativo. Um procedimento, mãe, porque ele não é um processo, ele não tá na fase judicial, não tem juiz, não tem advogados, não tem nada disso. Ele é a fase preliminar, ele é só uma fase investigativa lá atrás. Ele é feito geralmente pela polícia civil, a polícia judiciária, mas outras autoridades também podem fazer. Ele é inquisitório, mãe, por quê? Porque ele não é igual ao processo, ele não tem ampla defesas e contraditório, já que ele é só uma investigação mesmo. Ele é uma peça, ele produz elemento de informação, ele é somente uma peça informativa. Ele não produz prova, já que não tem ampla defesa e contraditório. Ele é presidido por um delegado. Ou seja, quem é o gerente, o chefão do inquérito, comanda tudo, é um delegado. Vamos lá que nós vamos aprender mais. Opa. Direcionado para o juiz, para o juiz, ele é direcionado para o juiz, vírgula, mas, interessa, ao Ministério Público. O inquérito policial. Então, o delegado vai investigar tudo. Ele vai mandar tudo que ele conseguiu investigar no inquérito para o juiz. mas o inquérito serve para quem? O inquérito, de fato, interessa ao Ministério Público, pessoal. Por mais que ele seja direcionado ao juiz, isso aqui no código de processo penal que nós temos hoje, mas isso está para mudar, ninguém está aceitando isso mais. Por mais que o inquérito policial seja direcionado para o juiz, ainda nesse código de processo penal velho, que está para mudar, porque o STF não decide direito as coisas, o inquérito, ele interessa somente ao Ministério Público, porque o inquérito é uma investigação preliminar, o inquérito é um procedimento administrativo inquisitório, ou seja, é uma investigação preliminar, que produz uma prova, na verdade, uma peça informativa com valor probatório relativo, já que ele não tem ampla defesa nem contraditória, ele é inquisitório. Esse procedimento investigativo está produzido antecipadamente, produzido na fase da investigação, ele serve para quê? ele serve para subsidiar a ação penal, isso é interessante. Ó, o IP, que é inquérito policial, serve para subsidiar a ação penal. O Ministério Público é o cara da acusação, é o Ministério Público que fala assim, olha, você, o Rogerinho, você fez o crime, então eu quero que você seja preso, é o Ministério Público que faz isso. Aí o advogado fala, não, coitadinho dele, ele não fez não. Aí o juiz fica de lá, e aí, fez ou não fez? Deixa eu ver, hum, eu acho que ele fez, então toma, está condenado. Basicamente é isso que acontece, o Ministério Público pega tudo que foi investigado lá no inquérito, tudo que o delegado investigou, e vai olhar e vai falar assim, olha, é o delegado, sem vontade, o delegado não tem vontade de condenar ninguém, o delegado só fez aquela investigação preliminar. Olha, o Ministério Público falando, pelo que o delegado investigou, realmente, rapaz, o Rogerinho estava lá no dia do crime, realmente a moto do Rogerinho do Grau está batida, realmente tem sangue na moto, pois é, e eu estou achando que o Rogerinho realmente fez esse crime. Eu, o Ministério Público, quero oferecer a denúncia contra o Rogerinho, eu quero denunciá-lo, porque, pelo que eu recebi do delegado, pela investigação que o delegado fez, eu acho que realmente o Rogerinho que matou aquela mulher quando ele estava dando grau. Pois é, é isso que é o inquérito, é essa investigação preliminar para o Ministério Público. Então, o que o juiz tem que fazer no meio disso? Nada. O inquérito é para o Ministério Público, o Ministério Público vai ver e vai falar, olha, nesse caso aqui, pelo que o delegado investigou, eu acho que não foi esse cara não. Aí o Ministério Público vai pedir uma absolução do indivíduo, alguma coisa assim, tá? Mas quem interessa mesmo o inquérito é o Ministério Público. Vamos para a próxima. O inquérito é, deixa eu ver como que eu fiz aqui. Deixa eu fazer o mesmo desenho aqui. O inquérito é escrito. Isso você encontra no artigo nono do Código de Processo Penal. O artigo nono fala exatamente o seguinte, isso aqui a gente nem precisa de falar nada sobre essa parte, porque é simplesmente letra de lei. O artigo nono fala o seguinte, todas as peças do inquérito policial serão num só processadas, reduzidas a escrito ou datilografadas. e neste caso, datilografadas, ela vai ser rubricada. Então, tudo que você investigou no inquérito vai ser escrito, tá? Vai estar documentado. Se você não quiser escrever, preguiçoso, pode datilografar. Você vai lá e carimba, rubrica em cima. Beleza? É basicamente isso que o artigo nono fala, ele é escrito. Aí, meus amigos, nós temos uma das maiores confusões que as pessoas fazem quando está relacionada a inquérito. Deixa eu até trazer aqui um mais pertinho do outro. O inquérito é dispensável, indisponível, já vou anotar as três de uma vez, e discricionário. Minha letra fica menos feia assim, eu acho que dá para todo mundo entender, tá? Dispensável, indisponível e discricionário. Olha só, vamos lá, quais são as diferenças? Dispensável, deixa eu anotar para vocês o artigo, que vou anotar aqui no final, vou anotar aqui mesmo, artigo 39, e... artigo 46, parágrafo 1º. O inquérito é dispensável, por quê? Porque se eu tiver informações suficientes, se o Ministério Público tiver informação suficiente, o Ministério Público não precisa de fazer o inquérito, beleza? Então, olha só, deixa eu ler para vocês o artigo 39, parágrafo 5º. O órgão do Ministério Público vai dispensar o inquérito se com a representação forem oferecidos elementos que habilitem a promover a ação penal. Ou seja, se o Ministério Público já tiver tudo que for necessário para oferecer a denúncia, ele nem precisa de inquérito. Ele vai falar, ô delegado, não precisa de investigar, não, porque eu já sei de tudo que aconteceu, eu já vou, eu vou querer a condenação do cara aqui agora, não preciso de você, não preciso que você investigue, já que o inquérito é o quê? O delegado investigando para o Ministério Público oferecer a denúncia. Beleza? Então, ele é dispensável. Só uma curiosidade que as pessoas têm, esse S e S aqui realmente são dois S's, tá? Significa signum signum sectiones. Signum sectiones é símbolo de sessão, significa realmente uma quebra de alguma coisa, ou seja, eu saio do artigo e quebro, vou para um parágrafo, entendeu? Ele, nós chamamos de parágrafo, mas é um S e S mesmo, signum sectiones. Vamos lá. Então, ele é dispensável, ou seja, o Ministério Público pode dispensar, pode falar assim, olha delegado, eu não quero inquérito, não precisa, porque eu já tenho tudo que eu preciso. Porém, o inquérito é indisponível. O que é? o delegado não pode dispor do inquérito. Dispor do inquérito é arquivar, é falar assim, olha, eu comecei a investigação policial, comecei o inquérito, mas eu não quero mais. Pode parar o inquérito, deixa para lá, manda arquivar, ou seja, fecha o inquérito. O delegado não pode, o delegado, ele abre o inquérito, mas ele não pode mandar fechar inquérito, ele não pode arquivar, simplesmente parar com o inquérito, ele tem que finalizar o inquérito. Quem pode mandar arquivar é o Ministério Público, MP, o MP também manda arquivar. O MP manda arquivar e o juiz arquiva. Está travando aqui, Lucas, o vídeo? Está lento? Como assim? Eu estou olhando na câmera ali, já está dando delay? Será que não está muito tempo gravando, não? Não, isso não está gravando. Não, isso aí não tem problema não, é só o áudio que fica um pouco atrasado, mas por mim não é a edição. O delegado não pode mandar arquivar, mas se o Ministério Público manda arquivar, o juiz arquiva. Beleza? Ou seja, o delegado não pode começar o inquérito e dispor. Dispor, ou seja, eu já tenho o inquérito, eu já comecei, eu quero dispor. Eu quero deixar de lado, parar com ele. O delegado não pode fazer isso, só o Ministério Público. Mas o inquérito é dispensável, ou seja, o delegado também pode não fazer o inquérito, investigar por outro modo. Ele pode dispensar, dispensar aquilo que você não tem. Eu posso dispensar, alguém te oferece uma comida. Olha, você não tem a comida, está comigo. Você quer? Aí você pode falar, eu dispenso. Ou seja, eu nem quero começar, eu nem quero um pedaço. Diferente de dispor, você já pegou, já começou, agora você vai dispor do que você já tem. Nesse caso, não pode. O delegado não pode dispor, não pode começar e simplesmente parar, mandar arquivar. Beleza? Outra coisa é discricionariedade. Discricionariedade não tem um artigo que fale especificamente dela. Mas se você vir o artigo 6º, fala das diligências do inquérito, do CPP. As diligências do inquérito, ou seja, o que o delegado pode fazer no inquérito, ela não está somente aí no Código de Processo Penal. Esse é um rol exemplificativo, é o números apertos em latim. Por quê? Porque o inquérito policial é discricionário, ou seja, o delegado tem liberdade para atuar. O delegado pode fazer várias coisas. Ele pode fazer o que está na lei, ou seja, no artigo 6º, as investigações que estão no artigo 6º. Ele pode fazer outras investigações também. É discricionariedade dele. Claro, né? Discricionariedade regrada. Aquilo que não vá contra a Constituição. Eu sei que vocês são curiosos, o artigo 6º, a diligência do inquérito, por exemplo, apreender objetos do crime, ouvir o ofendido, ouvir o cara que está sendo investigado, fazer reconhecimento de pessoas e coisas, fazer acariações, ouvir testemunhas. O artigo 7º também, que é aquela reprodução simulada dos fatos. Isso tudo é diligência do inquérito. O delegado tem liberdade para fazer ou não fazer alguma delas. Beleza? O inquérito, ele é oficial e o... Deixa eu escrever aqui embaixo. Oficial Oficial Escrevi Oficioso Oficial e Oficioso Oficial por quê? Órgão Oficial do Estado O inquérito é feito pela polícia judiciária ou polícia administrativa, são órgãos oficiais do Estado. Oficioso, por quê? Por isso que eu só marquei até o O, porque, olha, o inquérito pode ser feito uma das hipóteses lá do artigo 5º do Código de Processo Penal, que fala quem vai iniciar o inquérito. Quem pode pedir para começar o inquérito? Uma das hipóteses é de ofício. O próprio delegado, ele fala, olha, eu quero abrir o inquérito para investigar. O juiz também pode mandar abrir, o Ministério Público, até a própria vítima, mas uma das hipóteses é de ofício. Então, pode ser iniciado de ofício. Show de bola. Outra coisa é temporário. O inquérito é temporário. Vamos lá para o artigo 10. Nunca mais vou escrever artigo aqui, porque toda vez dá isso. Então, vou escrever até assim, igual criança. Artigo 10. Vamos para o artigo 10 do Código de Processo Penal. Fala que o inquérito é temporário. Já vou escrever o outro aqui de uma vez, que só falta um, que eu vou escrever ele aqui, que é o que faltou. O inquérito é sigiloso. Espera aí. O preto. Sigiloso. O inquérito é sigiloso. Artigo 20. Artigo 20. Para não dar erro mais. O inquérito é temporário. Olha só. Tudo tem um prazo. O inquérito, essa investigação policial preliminar, ela tem um tempo para acabar. E o artigo 10 fala isso. Vocês vão entender. O artigo 1. Um tempo é para quando o indivíduo está preso. Nós vamos ver a ação penal, por exemplo, ela também tem um tempo para quando o indivíduo está preso ou quando o indivíduo está solto. O outro tempo, no caso a ação penal tem um tempo, eu tenho um tempo para promover a ação penal. O inquérito policial, eu também tenho um tempo. Vocês vão ver. 10 mais 30. 10 preso, 30 solto. E no caso, o preso agora prorrogou por mais 15. Então é 10 preso, prorrogados agora por mais 15. E 30 sendo prorrogáveis quando ele estiver solto. Vamos lá. O inquérito deverá terminar no prazo de... Prazos do inquérito. O inquérito, então, é temporário. Não pode durar para sempre. 10 dias. Se o vagabundo estiver solto. E 30, podendo ir por mais 30, 30, 30. Se ele estiver ao contrário. Vamos aí, que é o contrário. Desculpa, pessoal. É o contrário. Se ele estiver preso. E se o vagabundo estiver solto, você pode investigar para o mais 30. Olha só. Prazo do inquérito. O inquérito policial, ele, se o indivíduo estiver preso, lembra? Eu sou preso depois que eu sou condenado na justiça, na ação judicial. Aí eu vou preso, eu tenho a execução da pena e tudo mais. Aí que eu vou para a execução. Lembra dos três passos? É o I, de investigação preliminar. Aqui eu tenho o processo, a ação penal. Aqui. E aqui eu tenho a execução da pena. Pois é. Eu geralmente sou preso aqui. Condenado, sou preso. E aí eu venho para cá. Eu vou executar minha pena. Eu vou para a cadeia. Mas tem a hipótese de eu ser preso preventivamente. Preventivo ou temporariamente. São as prisões provisórias, né? A prisão preventiva é a prisão temporária. Eu sou preso antes de ser condenado. Porque eu sou perigoso. Por exemplo, nesse caso, se lá no inquérito, quando o delegado for investigar, eu já estiver preso preventivamente, preso cautelarmente, né? É melhor prender esse cara enquanto a gente julga ele, porque ele pode ser perigoso. Se eu já estiver preso quando o delegado for investigar, o delegado tem que acelerar na investigação dele. Porque enquanto ele está investigando lá de boa, eu estou preso. Eu posso ser um inocente. Ninguém sabe. Eu não fui condenado ainda. Eu só estou preso com cautela. Cautelarmente. Mas eu posso ser um inocente. Então, se eu estiver preso, o delegado tem que adiantar na investigação dele. Ele tem que investigar tudo com 10 dias. Era só 10 dias se eu estivesse preso. Agora, o pacote anticrime deixou prorrogar esses 10 por mais 15 dias. Então, agora, pelo pacote anticrime, eu posso, se eu estiver preso, o delegado vai ter 10 dias para investigar, podendo prorrogar por mais 15. 10 mais 15. Só que veio o STF e suspendeu isso. Suspendeu esses 15 dias. Então, está no Código de Processo Penal a prorrogação por mais 15 dias se eu estiver preso? Sim. Mas está válida? Não, está suspensa. Hoje é só 10 dias, mas já está no Código de Processo Penal, embora esteja suspensa. Se o indivíduo, o vagabundo, estiver preso, o delegado tem 10 dias para investigar, mais 15 agora. Porém, está suspensa. E se o indivíduo estiver solto, estiver na rua de boa, quanto tempo o delegado tem para investigar? 30 dias, podendo prorrogar por mais 30. Ah, eu preciso de mais tempo, mais 30, mais 30. Não tem problema, o cara está na rua mesmo, então não é prejuízo nenhum para ele. Outra coisa, artigo 20, o inquérito é sigiloso. Está aqui, outra característica do inquérito é sigiloso. O inquérito, a autoridade policial assegurará o sigilo necessário para a elucidação dos fatos. É isso que fala o artigo 20. Ou seja, no que for preciso manter o sigilo, ficar caladinho, quietinho para investigar, o delegado vai fazer. O delegado, que é quem preside o inquérito. Por quê? Porque imagina se eu contar para todo mundo, olha, eu estou investigando o Rogerinho. Poxa, o Rogerinho vai resolver tudo, vai esconder tudo, eu nunca vou achar nada contra ele. Então o inquérito deve ser sigiloso. Ah, então o advogado não pode ter acesso ao inquérito? Nós estudamos isso aqui, o inquérito inquisitório. O advogado pode ter acesso? Pode. Pode ter acesso, as informações no inquérito. Não é obrigado, porque o inquérito não tem ampla defesa contraditória, mas pode. Só que a súmula vinculante restringe, fala pode, o que já foi documentado. Por quê? Porque o inquérito é sigiloso. Aqui, ou seja, o inquérito vai ser mantido o sigilo. Depois que eu investigar o que eu precisei de investigar, eu como delegado, aí sim, o advogado pode ter acesso às coisas. O advogado pode pegar e sair mandando para todo mundo? Não. O inquérito continua sigiloso. Só que depois que eu produziu o que eu preciso, depois que eu investigar, aí sim, eu posso deixar o advogado ter acesso para defender o seu cliente. Beleza, meus amigos, meus amores, nós finalizamos por aqui todas as características de inquérito que vocês precisam saber. Está tudo aqui. Então, uma revisão rápida comigo, eu sei que os senhores já anotaram tudo isso no caderno. Vamos lá agora, um aquecimento do cérebro aí, vamos entender. Inquérito, então, basicamente, é o quê? É um procedimento administrativo, porque não é processo inquisitório, porque não tem ampla defesa nem partes, não vou falar exatamente na regra não, vamos só lembrar o que é inquérito. É um procedimento administrativo inquisitório, cujo valor da prova é relativo. Por quê? Porque ele produz só elemento de informação, ele não produz prova. Esse inquérito é presidido por um delegado. Esse inquérito é escrito, ou seja, ele vai ser escrito todo atilografado, ele é sigiloso, ele é temporário, tem que durar um tempo certo, ele é direcionado para quem? Para o juiz, mas interessa ao Ministério Público, porque esse inquérito é feito para subsidiar a ação penal. Ele é discricionário, ele é dispensável, mas é indisponível, o delegado não pode mandar arquivar, não pode começar e dispor do inquérito. Ele é oficial, porque é feito por órgão oficial do Estado, e é oficioso, o delegado pode abrir de ofício o inquérito, ele mesmo pode falar eu quero abrir o inquérito agora e investigar, pode, basicamente, ele é temporário também, eu já falei, essas são as informações de inquérito. Beleza, meus amores, fico por aqui, se precisar de alguma coisa, me chama aí no Instagram, qualquer dúvida, estou à disposição dos senhores para conversar, para mandar um áudio, para explicar o que for necessário, anota esse material, porque essa matéria, esse assunto vai despencar em todos os concursos, esse assunto é muito recorrente, principalmente na Polícia Civil. Conta com o Titio, Lucas Motarrois, ficando por aqui, é tudo nosso e nada deles, valeu. ... ... ... ... ...